Realizada no Palácio de Karnak, a solenidade de assinatura reuniu autoridades e representantes de diversos setores públicos e privados. O pacto tem como objetivo a busca conjunta de alternativas que contribuam com o atendimento das demandas das 26 câmaras setoriais existentes no Estado. As câmaras setoriais das mais diferentes áreas com órgãos do Estado e também do governo federal voltado para o desenvolvimento do Piauí. Então é um momento também fundamental e certamente isso vai permitir cada um tendo a compreensão da sua responsabilidade também com bons resultados. A meta é envolver 45 instituições, incluindo secretarias municipais, estaduais e federais, além de associações, federações de trabalhadores e o chamado terceiro setor. Capacitação e assistência técnica, as questões ligadas à tecnologia e inovação, questões ligadas à energia, questões ligadas aos aspectos fiscais e tributários e as questões ligadas à infraestrutura. Esses seis eixos abrigam um conjunto de problemas que a gente vai agora discutir através de grupos de trabalho formados por representantes dessas instituições que estão hoje aqui assinando o pacto. Para os setores produtivos do interior do Piauí, o Pacto Interinstitucional oferece possibilidade de participação ativa na construção de soluções que contribuam com o desenvolvimento dos trabalhos realizados. Essa câmara a gente vem trabalhando há um bom tempo e hoje nós estamos chegando a um ponto essencial que é o trabalho do governo, está juntando todos os órgãos do governo, tanto estadual, federal, para que a gente tenha um apoio mais rápido, mais concreto da cadeia produtiva, porque a gente tinha muita burocracia e com esse trabalho a gente tem todos os secretários atentos e todas as repartições públicas, estaduais e federais, dando apoio a gente.